Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do segundo álbum da cantora Ana Carolina. Ana Rita, Joana, Iracema e Carolina. Ana Rita, Joana, Iracema e Carolina é o nome do segundo álbum de estúdio da cantora Ana Carolina. Lançado em 29 de março de 2001 pela BMG Brasil. O projeto produzido por Luciana David, Nilo Romero, Marcelo Sunseckin, Dunga, Gabriela Azevedo e Klebs Cavalcante. Contém participações de Alcione em Voz e Violão e Cláudia Raia em Duvidosa. E extraiu 5 singles. Ela é bamba, confesso para terminar. Que se dane os nós e quem de nós dois. Que se tornou-se o maior sucesso do álbum em uma de suas canções de assinatura. O álbum vendeu 350 mil cópias. E conquistou o certificado de platina pela Associação Brasileira dos Produtores de Disco ABPD. O álbum possui 15 faixas. É isso aí galera. Essa foi o review do segundo álbum da cantora Ana Carolina. Ana Rita, Joana, Iracema e Carolina. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe um comentário. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí E aí